Nós estamos na ponta da linha agora com o João Marcelo Bôscoli, que é produtor musical e um dos nomes que mais entende de MPB aqui no Brasil hoje. João Marcelo, bom dia. Antes de mais nada, deixa eu te falar uma coisa. Você não vai lembrar de mim, mas somos colegas de colégio, viu? Do Poiridomas, viu, João Marcelo? Bom dia. Sério? Sério. Que maravilha! Maravilha. Verbo divino? Verbo divino, exatamente. Que maravilha. Ô, João Marcelo, deixa eu começar aqui. Vamos falar de Chico Buarque, que é um assunto que nós dois somos apaixonados, para dizer o seguinte. Chico, desde o início de carreira, foi uma unanimidade. Eu me lembro um pouco da música Banda, né, que ele tocou no Festival da Record. A banda fez um grande sucesso popular, mas pela crítica não foi muito bem recebida, porque a crítica era muito engajada politicamente naquela época, não era isso? Eu acho que na época, a gente não pode esquecer, bom dia, ouvinte, que fazia parte de toda a dinâmica daqueles festivais a questão das torcidas, né? Então, especificamente essa música tinha uma ingenuidade, mas quando você vai ver a letra um pouco mais, uma segunda camada, vamos dizer assim, você percebe que há metáforas ali. Mas eu acredito isso ao fato de ter aquele lance de torcida, das próprias torcidas se manifestarem. Tanto que Zuz, a homem de melo, que era engenheiro de som naquela época, pendurou o microfone em cima da plateia, exatamente para capturar aquele espírito. Porque ele achava que quem estava no teatro entendia a torcida e tal, mas quem estava em casa não conseguia ouvir, aí ele colocou o microfone. Então tem esse ingrediente. Mas ainda hoje é uma das três músicas mais tocadas do Chico Buarque. Então é interessante ver que ele, de cara, no começo da sua vida, já, enfim, fora outras coisas do ponto de vista musical e acadêmico até, estudado depois, depois entraram para a história, mas essa música é um sucesso televisivo, o Brasil inteiro assistindo, no horário nobre. E ele ganhou, e é a música que hoje, no seu aniversário de 80 anos, na última apuração estava entre as três mais ouvidas ainda. É um golaço de cara, né? Sem dúvida, né? Depois de tanto tempo, década de 60, a música continuar na memória de todo mundo é muito legal e passar de geração para geração. Se fala muito, é quase um clichê, né? Falar que Chico Buarque representa muito bem a alma feminina, mas eu queria fazer uma analogia aqui, talvez meio esdrúxula, né? A gente tem Fernando Pessoa na língua portuguesa, que tem os seus heterônimos, né? E, portanto, várias personalidades diferentes de um próprio autor, falando como se fossem escritores, autores diferentes. O Chico é quase isso, porque o Chico tem a fase dele em que ele está absolutamente engajado, tem a fase dele em que ele está voltado para o samba de raiz, tem a fase dele em que ele fala dessa alma feminina, ele tem vários momentos diferentes que se misturam, quer dizer, não são momentos estanques na carreira dele, mas são momentos que se misturam e que mostram essa capacidade do Chico se reinventar o tempo inteiro. Você concorda com isso? Eu acho que sim, concordo, claro que sim. É claro que uma figura como ele, você consegue passar horas olhando, analisando, porque ele representa muito bem, ele personifica hoje uma tradição dentro do mundo da composição, que está junto com pessoas como, sei lá, o Ariba Roso, o Dorival Caymmi, Nelson Cavaquinho, Cartola, Pixinguinha, são figuras que sintetizam, de certa forma, o que a gente entende por música popular brasileira. MPB eu colocaria embaixo desse grande guarda-chuva, para o efeito de organização apenas. Então, eu gosto muito da frase que diz que o Chico Buarque anda para a frente arrastando a tradição, a tradição que muitas vezes julgamos estática, ela precisa caminhar, de certa forma, para não estar apenas nos museus e nas gravações. Ela viva, ela consegue ir caminhando através do tempo. Me parece que ele representa isso. Não é algo apenas retórico, um jeito bonito de falar da importância dele. É, de fato, ele faz música de um jeito, ele escreve de um jeito, ele compõe, ele escolhe cadências, tanto harmônicas, rítmicas e tal, que são muito peculiares, são muito tradicionais já. É como fazer um sapato, é como construir uma camisa ou fazer uma cadeira de madeira ou alguém que trabalha com vidro fazer um copo. A manufatura, o modo de fazer dele, esbarra, faz parte desse universo, dessas pessoas todas que são grandes, mas que não estão mais entre nós, deixaram obras escritas e gravadas, como Noé Rosa, Dorival Caymmi e por aí vai, né? Ari Barroso, quem hoje, a gente pode dizer que pegou, de certa forma, isso e levou adiante, arrastou para frente essa tradição? Uma dessas pessoas, sem dúvida nenhuma, é o Chico Buarque. E tem muitas facetas, como você falou, né? Porque é rico, vem de um ambiente cultural muito rico, que ele mergulhou e aprendeu a desfrutar. Porque a paixão por livro e por biblioteca, por exemplo, que a gente vê na vida dele, ajuda ele a conseguir organizar um pensamento, de ir atrás de determinadas informações, ler aquelas informações literalmente e processá-las internamente. Acho que ele fez isso com as tradições da música brasileira, né? E a gente sempre fala da letra dele, né, querido? Mas não podemos esquecer que é um compositor de melodias e harmonias incríveis, né? O que sempre se falou é que ele não é exatamente um grande cantor, é um cantautore. Eu discordo, porque eu acho que a voz não precisa ser exatamente afinada para emocionar em música, é sobre a emoção que te causa. Mas, sem dúvida nenhuma, ele é um grande músico, um grande compositor também, que junta ali a palavra e transforma o significado de uma maneira muito particular. Nós estamos conversando aqui no Manhã Bandeirantes com o João Marcelo Bôscoli, que é produtor musical e entende muito sobre MPB. E o Chico Buarque, ele viveu o auge em uma época política muito difícil aqui no Brasil, ditadura, e também ao lado de muitos grandes nomes da história da música brasileira. O Sabino comentou e você falou sobre as letras, a composição, que é um espetáculo do Chico Buarque. Mas no arranjo musical, nessa parte mais musical, qual é a individualidade do Chico Buarque? Olha, eu acho que quando a gente está falando de um compositor que consegue moldar o som da palavra, o sentido da palavra e reforçar determinada mensagem através de uma melodia musical, isso em si já é um modo muito sofisticado, no melhor sentido da palavra, não elitista, mas muito sofisticado, sofisticado como é a natureza de você criar. É claro que a música, quando você pensa, é o primeiro que pergunta o que ele faz primeiro. Ele diz que as coisas já vêm juntas. Então, assim, uma melodia sozinha, ela te traz uma determinada sensação, uma emoção, alguma coisa que você às vezes não consegue verbalizar. Só que essa melodia, muitos compositores defendem que ela já está falando alguma coisa. E se você conseguir capturar isso e transformar isso, botar o som da palavra, a prosódia, a música da fala, vestindo aquela melodia, você vai fazer com que aquela mensagem ganhe um outro alcance, uma outra profundidade. Aí você esquece agora a melodia e vamos começar pela letra. Você ter uma determinada frase, com açúcar, com afeto. Aí, qual é a melodia de com açúcar, com afeto? Qual é a música da fala? Os tons? Com açúcar, com afeto. Com o tom... É essa a melodia? Aí o cara começa a botar uma melodia nisso. E aí as duas coisas se casam de uma maneira única. Onde, definitivamente, sem querer ser muito simplista, um mais um não dá dois mesmo. É uma coisa mágica, né? É uma coisa mágica. E esse talento, acho que é aí que se manifesta a música. Porque os arranjadores e as pessoas que tocam com o Chico são pessoas incríveis. Ele usa dois músicos que começaram, que tocaram muitos anos com a Elis Regina. Wilson das Neves, que já nos deixou, os maiores bateristas da história da música brasileira, um dos maiores bateristas do mundo, no século XX. que viajou com a Elis pela Europa, em excursões e tal. E acompanhou o Chico muitos anos. E o Chico Batera, né? Músico percussonista também, que tocou muitos anos com a Elis. Elis Montreux e tal. E também acompanha o Chico há muito tempo. E aí vai a Cristóvão Bastos. Ele sempre toca com grandes músicos, né? Pessoas muito boas. Só que, assim, já vem uma matéria-prima para ser trabalhada por esse time. Incrível, né? Então, ele, essa construção de letra e música, realmente ele faz de um jeito único. Ele não é o único, claro, né? Mas é um dos grandes, né? O meu velho pai, Ronaldo Bosco, que escreveu muitas letras para a Bossa Nova, o Barquinho, você, enfim, Rio, né? Ele achava o Chico incrível, porque ele falava assim, meu filho, o Chico Buarque, ele usa ferramentas muito simples e atinge o divino. Ele não usa, não tem nada muito rebuscado, não tem palavras muito complicadas. É coisa do dia a dia ali, ferramentas que são disponíveis para todo mundo. João Marcelo? É incrível o que ele consegue fazer, né? De uma maneira muito simples, né? Por isso que ele atinge a crítica e é bem recebido pela crítica, mas também é popular, né? Eu queria, nessa linha aí que você fala dele de letrista, de usar coisas simples, mas também muitas vezes ele é sofisticado, como, por exemplo, em construção, onde ele encerra cada estrofe com uma proporaxítona, ou em vai passar, onde ele usa a palavra e rima a palavra paralelepípedo, né? Ou então em corrente, como a gente colocou aqui hoje já, muito bem lembrado por um ouvinte nosso, em que ele canta, pode ser cantada a música da última estrofe para a primeira, ou da primeira para a última, tanto faz, em qualquer sentido, mudando o que ele quer dizer, obviamente. Então, tem esses tons de genialidade ali que não são tão simples também, né? É, veja, é um homem que, com 12 anos, já falava fluentemente italiano, inglês, português, e foi começar a estudar francês. Ele é tão inteligente que o primo dele, de segundo grau, é um dicionário, né? O Aurélio, né? Então, assim, ele vem de um berço, né? O avô dele trabalhou no Museu do Ipiranga, o pai dele, Sérgio Buarque de Holanda, enfim, um grande intelectual, amigo do Vinícius e tal. Então, erudição ele tem, mas o que eu acho interessante, e ele usa de vez em quando, mas é isso, né? Ela aparece, mas se por acaso você não sabe disso e lê a letra de construção, você consegue entender. Não quer dizer que ele não consiga colocar 9, 10, 12 camadas ali extras, né? Para quem pode ter, pode fazer essa análise, né? Acho que muitos de nós, da nossa idade, eu tenho 54 anos, tiveram interpretações ali, aulas, normalmente aulas de português, literatura e tal, interpretações da letra. Aí você, isso que é lindo, você vê construção, você acha que você entendeu tudo que você está arrebatado. Aí um dia você para para ler, ou indicado por um professor, ou alguma pessoa querida, ouve num programa de rádio e tal, uma outra leitura que abre uma outra janela que você não tinha percebido. E essa música você já ouve há X anos. Então, essa é uma das belezas, né? De uma obra que vai ganhando novos significados, realmente, com o passar do tempo. Mas sim, ele tem muita erudição, e acho que quem sabe, né? A quantidade de coisas que ele sabe, não tem por que não usar esse recurso. Mas eu vejo essa parte acadêmica dele, esse conhecimento técnico, eu vejo como uma extensão do talento dele. Eu vejo isso como uma ferramenta do talento dele a serviço desse talento. Eu não enxergo alguém que usa a técnica para impressionar. A técnica está ali a serviço de uma coisa anterior, de uma ideia, de uma emoção, de um sentimento, eu creio. Enfim, são possíveis muitas interpretações. João Marcelo Bosco, participando conosco hoje do Manhã Bandeirantes, falando de Chico Buarque. Super obrigado pela sua participação aí, João Marcelo. Bom dia para você, viu? Ah, obrigado. Olha que coisa boa. Eu abri aqui a letra de construção. Assim que eu desligar, eu vou reler e vou ver tudo isso, né? Quer dizer, ter essa leitura técnica e ter essa leitura emocional, porque bate na gente, bate na nossa emoção nessa primeira audição em construção. Muito obrigado. Foi um prazer estar aqui. Até a próxima. Prazerzaço. Um abraço. Bom te ver. Tchau. Bom dia.